Jajá olha só onde que eu estou, lógico você acha que eu estou em cima de uma goiabeira, mas antes olha a placa aí Rua 37, bairro Monte Castelo, aqui em Varzegrande, Jajá E eu vim aqui a pedido de uma pessoa, é isso mesmo, que é um cidadão que eu vou te mostrar Que é esse cara aqui ó, esse aqui é o Agostinho Ele não é casado com a Bebel e nem tão pouco o genro do Lineu Mas ele com certeza, Jajá, tem uma grande família que é esse pessoal que está com ele aqui Agostinho, fala para o Jajá aí, o que está acontecendo aqui no teu bairro? Pois é Jajá, nós estamos aqui reivindicando a sua equipe, no seu programa Porque nós sentimos que esse bairro aqui está um pouco esquecido, entendeu? Aqui nós estamos precisando de cascalhamento, nós estamos precisando de rede de esgoto Se for possível até o asfalto, porque sabemos que nós estamos passando um momento difícil aí Mas eu vejo que os moradores estão perecendo demais aqui, precisando de uma infraestrutura melhor Para as crianças, para ir para a escola Hoje as pessoas aqui de noite não podem estar se locomovendo, até mesmo para a igreja Para os seus afazeres, porque está difícil, falta iluminação, falta, né? Está faltando tudo aqui Nós estamos aqui em um período de chuva, né Agostinho? Porque na época de chuva isso aqui deve ser pior E outra, Jajá, o cascalhamento para eles aqui é importante Então o que nós temos que fazer é reivindicar algum vereador aí Para que venha esse cascalho para cá e com a patroa também resolva esse problema, né Agostinho? Vai amenizar, né? Mas o que nós queremos aqui mesmo é o asfalto, né? O asfalto, melhoria, mas vindo já o patrulhamento Agora vamos olhar naquela lenta ali, você acha que vai vir um asfalto para cá, Agostinho? Vamos falar a verdade Olha, com a Lucimar aí, o nosso excelentíssimo senador Jairme Campos Eu acho que tudo é possível, viu? Olha aí, prefeito, a responsabilidade agora, hein? O homem falou que tem fé Então se você tem fé, então nós também temos Outra coisa, é apenas a Rua 37 Mas vamos andar também agora, Agostinho, em outras ruas para ver a situação? Ou eu acho que é só essa que está ruim? Não, é o bairro inteiro, nós vamos ali para outra pior ainda Então vamos lá agora? Vamos lá, Jajá Já já essa rua aqui, a gente já vê a quantidade de esgoto aqui também percorrendo Olha só Praticamente todas as casas lá de cima vai despejando o esgoto E olha lá, Rony Olha que situação essa rua aqui, Jajá Jajá, então o nome aí do bairro Monte Castelo Você remete às lembranças aí do final da Segunda Guerra Mundial, né? Em 1944, onde o Monte Castelo ali Houve aquele conflito, a batalha entre os alemães E aí para conquistar o Monte Castelo da Itália Lembra, Jajá? É, da nossa época, né? Agora, infelizmente o bairro Monte Castelo aqui Está passando por outra situação Uma situação aí difícil na qual nenhum combatente do exército Possa resolver a situação deles A não ser que os guerrilheiros da FEB, né? A Força Expedicionária Brasileira que na época fez parte aí dessa batalha E da conquista do Monte Castelo Pode ser que venha aqui e resolva o problema, né Agostinho? Agora você quer mandar um recado para o Lineu ou para o Jajá? Pois é, Jajá, nós contamos aí com o seu apoio Os moradores estão aqui esperando, ansiosos para melhoria aqui no bairro Que venha amenizar aqui com pelo menos um patrulhamento, um cascalhamento Para tirar pelo menos dessa situação emergente Mas o que nós queremos mesmo é o asfalto aqui para o futuro Agostinho, o bairro tem algum vereador que representa vocês aqui? Já teve a visita de algum ou não? Até no momento não Não, que a gente, pela informação aqui que temos, não temos Nunca ninguém fez nenhuma solicitação de cascalhamento para nenhum vereador? É, teve outros, né? Cascalhamento aqui, mas bem... Mas é na época de chuva É, na época de chuva não Deixa eu falar aqui com essa senhora aqui Como que é, senhora? Quando o Zael entrou no lugar do Murilo Ele jogou cascalhamento na rua Passou a marcha, jogou cascalhamento Mas depois, nunca mais O doutor Alves ganhou Ninguém viu a cara dele mais aqui Mas agora já saiu também, né? E você, meu amigo, o que você acha aí que pode ser feito? Algum vereador aí, em época de campanha, eles aparecem, né? E agora não aparecem, por que será? Rapaz, eu acho que... Eles ficam com medo de... O buraco engolir eles aí Porque no tempo para pedir voto Eles sabem vir, procurar o morador Mas aí o morador está precisando agora De um apoio aí E ninguém parece nenhum ainda E nós estamos precisando de uma melhoria A benfeitoria do nosso bairro aqui Que está muito prejudicado O nosso bairro aqui Esgoto, céu aberto aqui, buraqueira Está complicada a situação aqui, rapaz Já, já, eu sei que o voto é secreto, né? Agora, deixa eu te perguntar Há dois anos aí, na época da eleição para vereador Você sabe dizer em quem você votou? Rapaz, eu vou falar a verdade para você Eu acho que não Porque sumiu, desapareceu Mas você lembra o nome do vereador? Não, não, não lembro não Não lembro não Agostinho, me fala aí Você lembra o nome do vereador Que você votou naquela eleição lá? Não lembro não A senhora lembra? A senhora votou para Vanderlei A senhora votou para Vanderlei E você, meu amigo O senhor lembra para qual vereador? Não, eu não voto aqui para Cuiabá Deixa eu perguntar aqui Esse senhor aqui O senhor lembra? Eu não voto aqui para Cuiabá Já, já, então é isso aí E os moradores aqui do bairro Monte Castelo Aguardando a providência urgente Porque a situação para eles aqui Não pode continuar já, já Com imagens de Rony Santos Apoio técnico do Joel Cabana Arthur Garcia para o programa fiscal do povo O que é isso aí? O que é isso aí? O que é isso aí?